A CIDADE NO BRASIL 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 É eu que vou te livrar É eu que vou te levar É eu que vou te levar É eu que vou te levar Eu que vou te levar Eu tenho confiança Eu que vou te levar Eu que vou te levar Eu que vou te levar Não perca, não perca Porque o Eternel Tronso Se chama Fidel 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 O filho do Senhor, o todo o que é Se meu povo assurra que ele evoque meu nome sobre ele, Ele procura minha face, e se ele se derrubar de seu mauvaise croix, Eu lhe exorcerai d'insurro, eu serai para ele um refugio e um amor, Ou o socorro que não mancharei de minha tristeza. Eu lhe exorcerai d'insurro, eu serai para ele um refugio e um refugio e um refugio e um refugio e um refugio.